Uma ótima quinta-feira para você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais uma edição do Na Hora D. No programa de hoje você vai ver tropa do Exército enviada ao município de Mirador para combate a incêndios. A agência do Bradesco é alvo de criminosos em São Luís. Ações de saúde são realizadas em dia nacional de combate ao fumo. E ainda os preparativos para a Feira do Livro em Imperatriz. E claro que a sua participação é sempre muito bem-vinda. E aí você já sabe que pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 9996-8622. 9996-8622, o canal, para que você possa dizer de onde está a companhia do programa, mandar sua foto, pedir o seu alô e ainda fazer a sua denúncia ou a sua reclamação. Contar para a gente como é que está a situação do seu bairro, da sua comunidade. Tem algo por aí que esteja incomodando, atrapalhando a vida da comunidade. Faz uma foto, um vídeo e manda para a gente. 9996-8622, estamos aguardando a sua participação, que é muito bem-vinda durante toda a nossa edição, que está só começando ao vivo, meio-dia, 4 minutos, agora meio-dia e 4. Olha só, na madrugada de hoje, criminosos arrombaram e tentaram explodir a agência do Banco do Bradesco, no bairro do São Francisco, aqui em São Luís. Veja só. Quem precisou de atendimento na agência do Banco do Bradesco, da Avenida Castelo Branco, teve que procurar outra. O banco foi explodido pela madrugada. A alavanca usada para abrir o caixa e colocar o explosivo ainda está no local entre os destroços. Aqui na agência, apenas um caixa eletrônico foi explodido, como a gente pode notar aqui, provavelmente com um explosivo artesanal, mas conseguiu fazer todo esse estrago. Esta é a quinta explosão de agências bancárias, só aqui em São Luís. E nesse caso, nada foi levado, porque o compartimento onde o dinheiro estava armazenado não conseguiu ser explodido. A polícia acredita que todos esses casos tenham sido cometidos pela mesma quadrilha. De acordo com a polícia, o crime foi cometido por pelo menos 5 homens por volta das 3 da manhã. As câmeras instaladas próximas ao local devem ajudar nas investigações. Tudo indica que são integrantes da mesma facção criminosa, são casos que aconteceram já na ilha e todos os casos foram devidamente esclarecidos, os indivíduos foram presos e esse aqui não vai ser diferente. Em breve, a polícia civil vai dar uma resposta para esse caso e os indivíduos vão ser presos e postos à disposição do Poder Judiciário. Segundo o Sindicato dos Bancários no Maranhão, este ano, mais de 15 casos entre arrombamentos, explosões e assaltos já foram registrados no Estado. A categoria acredita que os criminosos mudaram o destino das ocorrências, já que no interior, que concentrava a maioria dos casos, o dinheiro é disponibilizado em menor quantidade. Anos atrás, o interior do Estado sofreu muito com esse tipo de ocorrência e a grande consequência disso foi que houve uma redução do dinheiro em circulação nessas cidades. Muitas populações ficaram sem acesso aos bancos, sem acesso ao dinheiro em espécie e hoje esses bandidos estão procurando a capital onde ainda existe esse tipo de circulação de dinheiro. Pois é, foi-se o tempo em que os bandidos, essas quadrilhas fortemente armadas, inclusive, atacavam e aterrorizavam somente as cidades pelo interior dos Estados. Aproveitavam lá o baixo policiamento, enfim, para agir nessas regiões. Isso não só aqui no Maranhão, não, isso espalhado por todo o país. Mas agora, recentemente, a gente tem visto aí vários casos aqui na capital. Esse que você viu, inclusive, acompanhou na reportagem, não é o primeiro, infelizmente. E nada está intimidando, não, né? Você viu lá, tem câmera de vídeo monitoramento bem pertinho da agência, não estão nem aí. Agora, uma coisa não está batendo aí, né? A polícia disse que, provavelmente, a mesma facção que já agiu de outras formas, disse que, inclusive, todos os integrantes foram presos, que agiram das outras vezes e como é que eles voltaram a agir novamente agora, né? Então, a gente precisa, claro, reverter esse quadro que a gente está encontrando aqui na capital também. Meio dia, sete minutos agora. Tropas do Exército foram enviadas para a cidade de Mirador para ações de combate a queimadas. A repórter Nisse Ribeiro acompanhou. Veja só. O local de destino das tropas é aqui mesmo, no Maranhão. Esta é a segunda tropa que sai para as ações de combate aos focos de incêndio. A primeira foi para o estado do Pará e, desta vez, eles seguem rumo à cidade de Mirador, no interior do Maranhão. No estado, ela é a cidade que tem o maior índice de focos de incêndio. O município de Mirador fica a 489 quilômetros da capital do estado. A área mais atingida tem sido a do Parque Estadual, que compreende a mais de 4 mil metros quadrados. Hoje, homens do Exército, do Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental e do Centro Tático Aéreo saíram rumo à missão de conter as chamas no local. A gente vai atuar repressivamente, atacando diretamente os focos de queimadas e também sendo apoiados pela Polícia Militar do estado do Maranhão nas ações repressivas aos crimes ambientais, porque muitos desses focos são realizados com práticas irregulares na área. E também tem o caráter preventivo, que é devido à presença da tropa no terreno, que isso aí já inibe as práticas irregulares. E também com caráter educativo, também de orientações que são emitidas para a população local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, este período, que vai até novembro, tem a maior incidência dos focos. Outras equipes do bombeiro já estão atuando na área para amenizar os impactos. Desde o sábado a gente já tem uma equipe fazendo esse combate direto a esses focos de queimada. Na terça-feira fizemos um sobrevoo, eu juntamente com o comandante do 24BIS, e a gente pôde constatar que existem queimadas em pontos de mata fechada. Isso dá uma indicação para a gente de que, possivelmente, essas queimadas são criminosas. O Centro Tático Aéreo disponibilizou três aeronaves que vão atuar com a ajuda de equipamentos para levar água para os pontos críticos. Como tem vários rios dentro da reserva, nós vamos captar água e combater direto os pequenos focos de incêndio. Os incêndios maiores nós vamos transportar tanto as tropas quanto a água para os combatentes das demais forças que estarão na área combatendo. Maranhão é o sexto estado no país com o maior número de focos de incêndio, o primeiro no ranking do Nordeste. Mais de 5.200 casos já foram registrados. Esta semana, o governo anunciou um decreto que proíbe a utilização de fogo para limpeza e manejo nas áreas do estado. E só para você ter uma ideia da importância dessa área aí na região de Mirador, o Parque Estadual do Mirador é a maior unidade de conservação ambiental do estado. Ocupa 60% da área do município lá de Mirador. O parque é considerado o pulmão de toda a região sul do estado. E é no parque que está nascente do rio Itapecuru, que abastece 46 municípios do estado, entre eles aqui a nossa capital, São Luís. Portanto, os rios e também a gente mesmo depende muito dessa floresta preservada. E a gente então acompanhou essa ação aí que está sendo desenvolvida por lá. Vai começar a ser desenvolvida com o envio dessa tropa aí do exército. E a gente espera que os resultados sejam positivos com certeza. Meio dia, 11 minutos agora. A polícia está investigando o caso de uma orçada humana encontrada na região da Vila Cutia, nas proximidades da base aérea de Alcântara. O local é conhecido por ser usado por criminosos. O repórter Bial Mendes acompanhou a ação da polícia, repercutiu hoje pela manhã no Bandeira 2 e agora a gente mostra na tela do Na Hora D também. Veja só. No campo do bairro Vila Cutia, mas precisamente aqui nessa região do São Raimundo. Você observa aqui nas imagens do Vanderlei, que nós temos pelo menos seis viaturas da polícia estacionadas aqui na entrada que dá acesso ao aeroporto. É que há informação de que foi localizado um corpo, inclusive o delegado da polícia civil, que nós ainda vamos identificá-lo, já teria acessado a área, está para lá com homens, um local de difícil acesso. Há homens da polícia militar e da polícia civil aqui no local. E daqui a pouco o corpo deve ser removido, deve ser trazido aqui para essa área do campo de futebol. Há uma movimentação aqui, Vanderlei. Mostra aqui nos cantos do campo, de alguns curiosos, de algumas pessoas, mas aqui também a lei do silêncio prevalece, ninguém diz nada, ninguém fala nada. O campo fica aqui nessas proximidades do ponto final da linha de ônibus, aqui dessa região do São Raimundo e da Vila Cutia. Depois de quase 50 minutos andando dentro do Matagal, Bandeira 2 chega aqui no local onde a polícia tenta descobrir se há ossadas o resto de um corpo que foi informado para os policiais. Homens do corpo de bombeiro, nesse momento, fazem uma espécie de escavação na tentativa de localizar esse corpo. Aqui também presente homens da polícia civil, eles fazem essa espécie de escavação aqui num terreno que fica entre árvores, no meio do Matagal, entre a Vila Cutia e o aeroporto. Local de difícil acesso, mas a polícia conseguiu chegar e descobrir o local onde estaria esse homem, o corpo desse homem enterrado. Bandeira 2 acompanhando essa operação aqui na região da Vila Cutia, esse é o momento em que os policiais, homens do Instituto Médico Legal e também do corpo de bombeiro saem e colocam já a ossada que foi encontrada enterrada num local de difícil acesso aqui no Rabecão do Instituto Médico Legal, que deve fazer agora a perícia, deve fazer o exame de DNA para comprovar a real identidade de quem pertence esses ossos, essa ossada que foi encontrada aqui nessa região da Vila Cutia, que fica aqui entre o São Raimundo e também o aeroporto. Como você pode observar nas imagens do Vanderlei, a área de difícil acesso, aqui vocês podem observar no meio da mata, no meio do Matagal, há uma espécie de casebre, uma casa, que seria de apoio, de suporte para esses elementos que agem aqui nessa região. Tem uma coberta, vasilhames, pratos, tem até uma colher, o que significa que passaram vários dias aqui ou que utilizam esse local para esconderijo. Você observa que tem resto de roupa, tem até aqui um colete balístico de uma empresa de segurança que ficou jogado aqui. A polícia já passou a informação também para a gente que aqui seria uma espécie de QG, seria um local onde os bandidos utilizam ou utilizaram para se esconder, para passar um bom período. Você observa que esse local também só vem quem conhece, só passa por aqui quem já tem um conhecimento da área, mas nós vamos seguir aqui caminho juntamente com homens da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar que participam desta ação. Então as informações com Bial Mendes, que você acompanha todos os dias a partir das 6 da manhã no Bandeira 2, trazendo as principais notícias da área policial durante as férias do Silvan Alves, trazendo essa operação realizada pela polícia perto da base da aeronáutica aqui mesmo na capital São Luís. Meio dia, 15 minutos agora, um acidente envolvendo um caminhão que transportava frutas e verduras, deixou uma pessoa morta na BR-316, veja só. O acidente aconteceu ainda no início da tarde, na BR-316, no trecho que corta o polvado Breginho. O caminhão de frutas e verduras seguia para a área urbana de Caxias. A PRF apurou que o motorista perdeu o controle do caminhão e acabou capotando. Parte da carga foi levada por populares. Este vídeo, que circulou nas redes sociais, mostra como ficou a rodovia federal após o acidente. Frutas e verduras ficaram espalhadas na pista. Já o caminhão foi parar no acostamento, com as rodas para cima. O caminhão ainda está ligado. Meu Deus do céu. Vítimas ficaram presas às ferragens. O motorista Geoche Fernandes da Silva, de 32 anos, morreu. Ele estava com mais três pessoas. Eduardo Conceição, Antônio Genésio e José Wellington ficaram feridos e foram socorridos para hospitais próximos. SAMU, bombeiros e populares ajudaram no resgate. A Polícia Rodoviária Federal passou algumas horas no local, organizando o trânsito até a liberação completa do tráfego. O vídeo, feito com o celular, também mostra um princípio de incêndio na vegetação, próximo ao local onde o caminhão parou. Populares ajudaram a apagar as chamas. Ainda tem um fogo próximo. Nossa Senhora. Meu Deus. Vai pegar fogo no carro. Seguimos ao vivo com o Na Hora D, nesse começo de tarde. É claro, sempre muito bom ter você aqui com a gente. Olha só, o Ministério Público do Maranhão foi premiado pela terceira vez pelo trabalho desenvolvido em combate à corrupção. Os projetos contribuem para a gestão transparente e também para a diminuição de crimes praticados nas redes sociais. Veja só. O Ministério Público do Maranhão vem desenvolvendo nos últimos tempos projetos para ajudar a combater e reduzir a corrupção. O Ministério Público hoje do Maranhão é uma referência para todo o Brasil. E esses projetos são permanentes. Embora tenha ocorrido a premiação, mas eles não nasceram esse ano. Alguns projetos remontam a 2015, 2016. Nessa categoria redução da corrupção, concorrendo com mais de mil projetos, nós somos campeões pelo terceiro ano consecutivo. Em conjunto, o Tribunal de Contas do Estado também tem atuado nessa luta. Já conseguiu a aprovação da PEC da Transparência e de mais de 25 projetos de leis municipais. Em conjunto com o Tribunal, desenvolvendo projetos relevantes relacionados ao desenvolvimento de tecnologias e de inteligência com vistas a combater a corrupção. Um exemplo dessa atuação foi a realização do cruzamento de dados dos servidores de todos os municípios maranhenses, visando identificar e combater situações como o acúmulo de cargos públicos. Isso é uma importantíssima ferramenta que tem sido desenvolvida pelo tribunal, que foi desenvolvida e que tem sido objeto de um constante acompanhamento pelo Ministério Público de Contas e objeto inclusive de representações do Ministério Público de Contas, sempre que ele detecta ilegalidades no âmbito dos processos de contratação pública. Além dos projetos e campanhas que ambos os órgãos vêm desenvolvendo, eles chamam a atenção da importância e necessidade de atuação da população contra a corrupção. Nós temos hoje mais de 12 canais de denúncia. Acesse a nossa página, conheça a ouvidoria, faça sua denúncia. Temos o aplicativo, o app MPMA Cidadão. Baixe o aplicativo, lá você pode tirar a foto que vai direto para a ouvidoria. A ouvidoria encaminha direto ao promotor de justiça e a resposta é rápida para o cidadão e para a instituição. Meio-dia, 19 minutos agora, a hora da sua participação aqui no nosso programa pelo nosso WhatsApp, 99968622, mensagem na tela da TV Difusora. Vamos ver quem está acompanhando o programa nesse começo de tarde. Olha só, ligadinhos no programa, é a Edilene e o Edson da Vila Itamar participando com a gente. Obrigado pela presença, pela companhia. Manda um alô para a Chapadinha, um abraço a todos aí então em Chapadinha. Estão sempre interagindo aqui com a gente. Um alô para Erinaldo em São Bento, também interagindo com o nosso programa. Obrigado, Erinaldo. Um abraço a todos aí em São Bento. Um alô para Matheus da Vila Maranhão, também mandando mensagem para a gente. Um abraço para você, Matheus, seja bem-vindo. E um alô para Júnior, também interagindo aqui com a nossa produção pelo 99968622. Mande a sua participação também, viu? Além de mandar a sua foto, além de pedir o seu alô, dá ainda para você fazer a sua denúncia ou a sua reclamação. Faz uma foto, um vídeo, manda para a gente. 99968622. A gente vai agora para um rápido intervalo. Já já você vai ver que ações de saúde no Dia Nacional de Combate ao Fumo estão sendo realizadas, inclusive aqui na capital. Meio-dia, 20 minutos. Voltamos já. Muito bem, já voltamos com mais um bloco do Na Hora D, ao vivo, aqui pela TV Difusora. Meio-dia, 23 minutos agora. É claro, sempre muito bom ter você aqui com a gente, hein? Olha só, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. Esse ano, o foco da campanha do Instituto Nacional do Câncer, que é o órgão do Ministério da Saúde, alertar a população brasileira sobre os riscos de doenças pulmonares oriundas do consumo do tabaco e seus produtos derivados. Entre eles, até o tal do narguilé, o narguile, que tem muita gente consumindo por aí, inclusive. Na reportagem do Ciro Mineiro, que você vai ver como nós vamos mostrar que quem consegue se livrar do vício, passa a viver uma nova vida. Veja só. O André começou a fumar bem cedo, aos 14 anos de idade. Fumou por mais de 20 anos e chegou a consumir por dia até duas carteiras de cigarro. A decisão de abandonar de vez o vício foi tomada há cerca de dois anos. Antes, eu já tinha outras vezes tentado parar de fumar, três ou quatro vezes. Então, sempre foi um processo de parar e voltar pior, entendeu? Sempre fumando mais e a quantidade ia só aumentando. Então, dessa última vez, acho que foi mais espontâneo, até porque a minha questão física já começou a pedir, aquela questão do cansaço aumentar. Então, isso aí reforçou mais. Então, decidi a partir daquele momento que eu ia parar e consegui. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a nicotina, a substância presente no cigarro, é capaz de desencadear em torno de 50 tipos diferentes de doenças. O fumo ainda é a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Estima-se que pelo menos 6 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência do consumo de tabaco. Além de problemas cardiovasculares, o cigarro pode levar a pessoa a desenvolver complicações pulmonares e até vários tipos de câncer. Então, desde infarto, porque a nicotina do tabaco, ela altera a microcirculação, o endotélio vascular, podendo fazer uma vasoconstricção, uma constricção arteriolar e provocar infarto, angina, isquemia. Também nós podemos ter, a nível de sistema nervoso central, AVC, que é o acidente vascular encefálico, porque é a mesma coisa, causa uma vasoconstricção arteriolar e provoca isquemia. Tanto isquemia, quanto trombose, quanto aneurisma. Nas pernas também, ela pode provocar trombose, varizes, pressão alta, porque se está fazendo uma vasoconstricção nas artérias. Dados do Ministério da Saúde apontam que São Luís é uma das capitais brasileiras com menor quantidade de fumantes. No ano passado, a cidade registrou a terceira menor frequência de fumantes do sexo masculino, apenas 7,3%. Entre as mulheres, a redução é ainda menor. Somente 2,8% delas fumam. Como forma de conscientizar ainda mais a população, a Secretaria Municipal de Saúde está desenvolvendo ações em São Luís com o objetivo de alertar sobre os malefícios do cigarro. Essa ação que a gente está promovendo aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, ela é de suma importância, porque a gente está abrindo portas e caminhos para pessoas que desejam parar de fumar. Então, a ação, além do combate, a gente também previne, falando dos malefícios que causa na saúde da pessoa. O cigarro possui cerca de 4.700 substâncias tóxicas. Quem começa a fumar muito cedo, em pouco tempo, também vai sofrer as consequências do vício. A carga tabágica dessas pessoas vai ser maior, porque, na verdade, pelo número de cigarro e pelo tempo de tabagismo. Então, elas tendem, elas são mais tendenciosas a ter complicações mais cedo. A vida do André mudou completamente depois que ele parou de fumar. Eu sinto uma diferença muito grande, assim, até na questão do acordar, a gente acorda mais disposto, no trabalho a resistência é maior. Então, assim, é muito gratificante saber que eu consegui e que, assim, eu vejo que muitas pessoas hoje estão em busca disso, de tentar parar, largar esse vício, né? E hoje, ações de saúde estão sendo realizadas no Centro de Saúde Genésio Rego, como parte da programação do Dia de Combate ao Fundo. Sobre o assunto, a gente conversa, a partir de agora, com a chefe do Departamento de Atenção à Saúde do Idoso e também do Adulto da Secretaria Estadual de Saúde, a senhora Claudiana Cordeiro, que já está aqui com a gente na hora desse. Seja bem-vinda. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado pela presença aqui com a gente. Fala um pouquinho, então, sobre essas ações que já estão sendo desenvolvidas, né? De que forma elas foram pensadas e estão sendo executadas? O objetivo da campanha de combate ao fumo é justamente a gente alertar a população, né? De todos os malefícios do consumo do tabaco, né? Então, durante toda a semana, nós tivemos ações realizadas, não só no município de São Luís, na região metropolitana, mas também em todo o estado do Maranhão, no que diz respeito ao combate ao fumo. Então, assim, uma das principais ações da Secretaria de Saúde do Estado é a qualificação e habilitação dos municípios para o consultório do fumante. Certo. Que são... Esses consultórios, eles são uma estratégia no SUS para que as pessoas que desejam parar de fumar possam buscar as unidades básicas de saúde e também os serviços de referência para que eles consigam tratamento eficaz. Os consultórios do fumante, hoje, no estado do Maranhão, eles já estão implantados em mais ou menos 90% das unidades básicas de saúde dos municípios. A gente pretende, até o final do ano, ter 100% dos municípios habilitados. E como é que se faz para poder ter acesso a esse tratamento, né? Esse auxílio do consultório do fumante? Procura a unidade? Se apresenta como fumante? Quer parar de fumar? É assim que faz? Sim. É muito simples, né? É você chegar à unidade básica de saúde e dizer que tem o desejo de parar de fumar. E assim, você vai passar por todo o tratamento, né? Que é um tratamento que é voltado, basicamente, para o aconselhamento, grupo de adesão e medicação, caso seja necessário. E a equipe, ela é uma equipe multidisciplinar que está preparada para atender esse paciente, né? E acolhê-lo da melhor forma possível. É importante ressaltar, né? Que de um modo geral, para a pessoa parar com esse hábito, é preciso realmente esse auxílio profissional, adequado, muitas vezes medicação, para que consiga atingir esse objetivo, né? Sim, sim. A gente sabe que parar de fumar não é fácil, né? As pessoas, geralmente, que fumam, eles já têm esse vício há muitos anos. Então, a gente sabe que, para que a pessoa pare de fumar, ela precisa ter todo um auxílio, né? Dessa equipe multidisciplinar, né? E, se possível, medicação. Às vezes, as pessoas nem precisam tomar o medicamento, né? Elas já conseguem parar de fumar sem o auxílio da medicação. Mas a gente sabe que a terapia, o aconselhamento, juntamente com a equipe, é de suma importância para que ela consiga. O que acaba provocando tudo isso, né? A substância, a tal da nicotina que tem no cigarro, que leva a essa dependência química, a dependência também pode ser psicológica, como é que é isso? Pois é. Geralmente, a nicotina, ela causa dependência química e psicológica. As pessoas que fumam, elas têm muita dificuldade por conta disso. É uma doença séria e que a gente precisa estar alertando a população em relação a ela. principalmente na iniciação ao fumo, né? Que é, geralmente, os jovens que começam a fumar numa faixa etária muito de 9 anos até 17, 18 anos. Geralmente, as pessoas não começam a fumar a partir dos 30, 40 anos. Nessa faixa etária, as pessoas já têm uma consciência melhor em relação ao tabaco. E aí, quanto antes se começa, piores são as consequências que chegam antes, né? Pois é. Quanto antes a gente começa, as pessoas começam a fumar, pior é. Porque aí você começa mesmo a ter uma dependência muito complicada em relação ao tabaco. E aí, a gente também alerta não só ao cigarro, mas também ao cigarro eletrônico, o uso do nargle, que a gente vê hoje que as pessoas estão utilizando demais. Pois é. Fala um pouquinho mais sobre isso. Tem muita gente indo para esses derivados, digamos assim, achando que faz menos mal, né? Ou então, não vou ter problema, não vou ficar dependente. Não é bem assim, né? Não, não é bem assim, né? A gente sabe que a indústria, ela tem buscado outras formas de fazer com que as pessoas continuem fazendo uso do tabaco. Então, eles têm buscado outros componentes e outras formas de apresentação dessas substâncias. Então, a gente alerta a população, principalmente a população jovem, de que o cigarro eletrônico, o nargle, também tem nicotina, são derivados do tabaco e que provocam também dependência. Entendi. A gente viu até, inclusive, na reportagem, o Claudiana, falando que os dados começaram a melhorar, né? As pessoas estão fumando menos. Vocês percebem isso? E a que se deve esse avanço, digamos assim? O Brasil, ele fez um grande investimento no que diz respeito a gente estar buscando aí, fazer com que as pessoas parem de fumar e também na prevenção e da promoção da saúde em relação ao tabaco. O Estado do Maranhão também não fez diferente. Então, a gente hoje tem trabalhado muito no que diz respeito à iniciação, né? Junto aos jovens, como eu falei anteriormente. E aí, a gente vem trabalhando junto aos escolares. Sim. Junto com... A gente tem um programa, que é o Saber Saúde, que é um programa que trabalha junto à população jovem. E a gente quer, justamente, fazer com que as pessoas não comecem a fumar. A ideia é trabalhar na promoção e na prevenção. Então, a partir dessas, todas essas estratégias que foram utilizadas, né? Tanto dentro dos estados, como nos municípios, a gente vem percebendo que existe aí uma diminuição no uso do cigarro. A gente viu até na reportagem também de que a vida de quem deixa de fumar muda completamente, né? Vocês percebem isso com as pessoas que chegam para vocês e iniciam esse processo? Ah, com certeza, né? A gente tem tido vários depoimentos de várias pessoas que estão fazendo tratamento, que já fizeram tratamento no consultório do fumante, nas unidades de saúde, e que mostram para a gente que hoje eles têm uma outra qualidade de vida. Isso nos traz, né, um incentivo maior para continuarmos trabalhando no combate ao fumo. Legal. Então, fica a dica, então, para você que está acompanhando aqui o nosso programa, né? E está querendo, então, deixar o hábito de fumar, que é visto, né, como a ela, a Claudiana, acabou de falar para a gente, como uma doença, né? E precisa ser levada a sério e o tratamento também, então, só reforçando, basta só procurar o consultório. Aqui em São Luís, procura onde, por exemplo? Em São Luís, todas as unidades básicas de saúde estão habilitadas ao consultório do fumante, então, é só buscar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, não só no município de São Luís, mas também nos outros municípios do nosso estado. E isso está se expandindo também. Isso. A ideia que a gente tem é consultório do fumante em todas as nossas unidades básicas de saúde e nossos serviços de referência. Legal. Obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. É um ótimo trabalho. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa sempre. Muito obrigada. A Secretaria de Estado da Saúde agradece a oportunidade e muito obrigada a todos. Obrigado. Boa tarde. Meio-dia, 35 minutos agora. Olha só, no município de Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís, moradores do Alto do Laranjal pedem por melhorias no bairro. A falta de infraestrutura das ruas é apenas uma das reclamações. Hoje, a nossa equipe esteve no local e ouviu a comunidade. Veja só. Já tem algum tempo que a comunidade do Alto Laranjal sofre com os problemas de infraestrutura. A reclamação é bem antiga. Há muito tempo. Isso aqui nunca vai para frente e os prefeitos nunca resolvem nada. Entendeu? Ah, quebra carro, não tem carro 50, não tem nada aqui, não tem nada. Os prefeitos não estão fazendo nada por a gente. Eu me mudei para cá em 2004, a situação já era péssima, mas cada dia piora mais. A gente já recorreu aos órgãos públicos. Até na eleição para prefeito, o prefeito Domingo Dutra veio aqui e nos prometeu que ia fazer o serviço no bairro. Nunca mais nem apareceu aqui no bairro para fazer alguma coisa. Na avenida principal, buracos por toda a via. Já nas transversais, o mato cobre quase toda a rua. A situação é de mal a pior, né? Entra ano, sai ano. Entra governo, sai governo. E sempre a gente tem essa situação aí de deplorável na questão de infraestrutura. E esses governantes, que é uma vergonha, né? A gente dizer que tem governante aqui em Paço do Lumiar. Esse morador relata que há pouco tempo, um homem chegou a cair da moto por conta dos buracos. Esse aqui dia eu fiquei com pena de um rapaz, de um senhor, que ia passando de moto, que ele vende peixe nas ruas, né? Aí ele caiu, a caixa dele quebrou, os peixes dele caíram no chão, melou tudinho. Além dos problemas de infraestrutura, a comunidade também diz que sente falta de escolas e postos de saúde na região. E a insegurança também incomoda. Aqui assalto todo santo dia. Se a gente descer 11 horas da noite aqui, se descer só, a gente assaltada. Fora que a gente assaltada até 12 horas do dia. A rua de mal é pior. Cheio de buraco, os moradores é que entopem buraco. E quando chega no inverno é uma calamidade. Quando chega no verão é outra calamidade por causa da poeira e é muita gente gripada, muita gente doente. E eu não tenho mais saúde também, né? Então era bom que ele olhasse para isso, né? Olhasse para o nosso bairro, olhasse para o povo que ele prometeu e não cumpriu. Então, não preciso mais dizer nada não. Está feito o apelo na voz do próprio povo, da própria comunidade que vive nessas regiões e que enfrenta esses problemas todos os dias, lamentavelmente, não deveria ser assim. É um serviço público, básico e pago por todos nós. Então, deveria chegar de forma satisfatória em todas as regiões, em todas as cidades. Mas, infelizmente, não é o que a gente encontra e a realidade é essa. A população tendo que ir para a televisão pedir para que um serviço que é um direito seja feito. Complicado, né? E nós entramos em contato com a Prefeitura de Paço do Lumiar para dar um retorno sobre a situação mostrada aí na comunidade do Alto do Laranjal. Mas, até o momento, não tivemos nenhum retorno, nenhuma explicação, nenhuma resposta com relação às denúncias feitas. Meio-dia, 39 minutos agora. Há menos de uma semana, a Polícia Militar instalou em Balsas a Patrulha Maria da Penha para o trabalho específico ao combate à violência contra mulheres. Agora, os policiais passam por ações de treinamento e reconhecimento de áreas onde mulheres estão em situação de vulnerabilidade. Veja só. A equipe da Patrulha Maria da Penha de São Luís e os patrulheiros que serão responsáveis em Balsas estiveram conhecendo a ONG Casa das Marias. Uma parceria que vai ajudar muitas mulheres que passam por algum tipo de violência doméstica. É uma conquista grande, né, para nós aqui em Balsense com a Patrulha Maria da Penha, que vai dar proteção às mulheres, principalmente aquelas que estão com medida protetiva. Elas não vão ficar mais com medo quando a pessoa lá, o outro lado aparecer, querendo ameaçar. E a patrulha está aí. De 2018 até agora, cerca de 592 mulheres já passaram por atendimentos na Casa das Marias. Hoje, 109 mulheres são atendidas e ainda tem cerca de 145 mulheres na lista de espera. Por lá, as vítimas têm atendimentos médicos, psicológico, jurídico e terapêutico, além de participarem de cursos, oficinas e palestras. Nós estamos aí inicialmente com efetivo de nove policiais, mas a intenção é de aumentar o número do efetivo para se ter uma escala para atender 24 horas. A Coronel Augusta falou sobre essa implantação. Os patrulheiros receberam um treinamento para atender melhor as vítimas. Ela reforça a importância da denúncia e a ajuda da população. Então, quando ela chega e ela é bem acolhida na delegacia, quando ela chega e ela é bem acolhida pela Polícia Militar e ela vem para um local desse aqui e tem esse acolhimento, só faz com que ela não desista, ela continue e ela encoraja outras mulheres para que realmente procure essa ajuda. Pude acompanhar, inclusive, o trabalho desenvolvido pela Patrulha Maria da Penha, comandada pela Coronel Augusta, que você acabou de ver aí na reportagem. Acompanhei algumas ações aqui na capital e a gente pôde constatar realmente os dados positivos após a implantação desse serviço a essas mulheres vítimas de violência. A gente pôde acompanhar esses resultados que são positivos e que precisam ser mantidos e espalhados também por todo o Estado. Então, ações como essa, a implantação dessa patrulha também no interior do Estado, treinamento dos policiais, porque eles recebem um treinamento para que possam agir de forma adequada, de acordo com a situação. Então, essa ação também é fundamental, com certeza. Meio dia, 42 minutos agora, o caso da cadela agredida dentro de uma faculdade particular de São Luís, chamou a atenção para um processo importante, o da adoção de animais. Veja na reportagem de Geice Gomes. Neméria ainda está se recuperando. Vai ficar internada por mais 10 dias. Enquanto isso, Dulce organiza tudo para receber ela em casa. A empresária vai adotar a cadela. Eu estou esperando ansiosa, estou muito esperançosa que ela saia bem, né? E ela vai receber todo o amor que eu sempre tive por ela, né? Não só eu, mas como todo o pessoal da faculdade, alunos, professores, coordenadores, todo mundo sempre amou muito, né? Neméria, dentro da faculdade. A relação delas é antiga. Ela, todo dia, quando eu chegava na faculdade, ela buzinava na entrada da faculdade, ela acompanhava meu carro, né? E me recebia na hora que eu descia do carro, me deixava até na lanchonete, ficava lá sentada me olhando, e depois ela saia para passear e voltava de novo, entendeu? E todo dia é essa a nossa rotina. Neméria foi brutalmente agredida na última terça-feira. Entre as sequelas está a perda da visão. Ela não tinha casa e vivia nas dependências de uma faculdade, a realidade de muitos outros animais em São Luís. A capital maranhense não tem canil público, por isso é comum encontrar cães e gatos em situação de rua, como esses, que vivem nessa praça. Animais errantes e abandonados, nós temos 30 mil animais. É uma quantidade significativa em relação à capital, fora o interior. Era o caso do Billy. O poodle foi encontrado às margens da MA202 com as quatro patas em carne viva. Foi a GCN quem resgatou, cuidou e adotou ele. A veterinária fez o mesmo com 82 animais abandonados. Hoje em dia, a gente vê a adoção como uma prova de amor, né? Carinho, doação de si mesmo para aquele animal ou para aqueles animais. No meu caso, nós temos 82 animais aos nossos cuidados. E foram animais que chegaram de formas muito variadas. Eles foram abandonados aqui na clínica, foram tirados de maltratos. Neste pet shop, 12 gatos e cachorros esperam por uma família. Muitos estão no local há anos. Quem luta pelo bem-estar deles, incentiva a adoção. A questão de tocar no coração das pessoas para elas entenderem que não é só o bichinho bonitinho, mas é aquele bichinho que realmente precisa de um lar, precisa de um carinho, porque eles merecem. Todos eles merecem. É verdade. Seguimos ao vivo com o Na Hora D, meio-dia, 44 minutos agora, meio-dia e 44. Hora da sua participação, mais uma vez, pelo 999-68-622. Mensagem na tela, vamos lá, vamos ver quem está acompanhando o programa. Um alô para Filipe, em São Bento, participando com a gente. Obrigado, Filipe. Um abraço para você e a todos aí em São Bento, mais uma vez. Mando um alô para a minha avó, que está ligada no programa. É a avó do Vitor, de Alcântara. Obrigado, Vitor. Um abraço para a sua avó também. Faltou o nome dela, mas está dado o recado. Um alô para Francisco e Lucinda, em Chapadinha, também interagindo com a gente. Obrigado aos dois e a todos aí em Chapadinha, pela companhia de sempre. Um alô para Sol, da Vila Itamar, também interagindo com a gente. Obrigado, Sol. Seja bem-vindo aí. Mando um alô para toda a minha família em Santa Helena. Está aí, então, a família participando aqui, a família de Santa Helena. Obrigado. Um abraço para vocês. 99968622, já mandou a sua. Ainda dá tempo, hein? No próximo bloco, você vai ver os preparativos para a Feira do Livro em Imperatriz. A gente volta já com essa, outras informações e tem ainda a sua participação aqui no Na Hora de Meio Dia. 45 minutos agora. A gente volta já. Meio Dia, 48 minutos. Já voltamos com mais um bloco do Na Hora de, o terceiro e último desse começo de tarde de quinta-feira, na região dos Cocais, alunos do Ensino Fundamental de São João do Soter participaram de uma atividade diferente realizada fora das salas de aula. É uma blitz educativa que levou às ruas o incentivo à leitura. O repórter Joaílson Bruno mostra para a gente. A ação educativa aconteceu em um formato diferente, por meio de uma blitz realizada com alunos do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental. Durante algum tempo, é um projeto do sexto ao nono ano, está sendo trabalhado dentro de sala de aula, no qual hoje nós estamos nessa grande culminância, trazendo um pouco da leitura e da escrita para o meio do convívio social, para as pessoas que a gente está abordando, trazendo assim com essa blitz, que é uma parada. Em cada abordagem, os motoristas são parados e mutados, mas com poemas que podem ser levados e desfrutados em outros momentos. É um incentivo bom, né? Porque a lei do trans, a educação é boa, né? A gente tem que respeitar as leituras. Essa é a primeira vez que a escola Alves Calvalcante realiza a atividade, levando a literatura e outras disciplinas para a comunidade do povoado Candeias, zona rural de São João do Soter. A gente está influenciando várias pessoas, quem não sabe ler, a ler mais e a aprender mais um pouco. Isso é importante? Sim, muito importante para quem não gosta de ler, aprender mais um pouco e influenciar outras pessoas a lerem. No momento que ele aborda o motorista, ele pede permissão para o motorista para ele fazer uma leitura de um poema, de qualquer um texto que ele tenha trabalhado. E aí o motorista vai ouvir esse texto que o aluno vai ler e em seguida ele vai receber uma multa, que essa multa é o próprio poema espesso, certo? Que o motorista vai levar para casa e um lê em outro momento. É um momento de aprendizagem tanto para o aluno quanto para o motorista. Quanto para o motorista e pedestres e a população em geral. Porque a gente não faz uso mais da língua, não faz uso mais de leitura, nenhum tipo de leitura. Então isso aí foi de suma importância para nós. Legal, né? Essa ação e em São João dos Patos foram realizadas as ações da Semana do Encarcerado. Veja como foi. A realização foi no plenário da Câmara Municipal, que teve participação de várias autoridades, como o Coronel Emerson Bezerra, delegados da região, vereadores e outras autoridades. Além das autoridades, 25 detentos acompanharam atentamente as palestras dos participantes. Para esse detento, o mundo da criminalidade não é o caminho para homem. Ele foi o único que usou a tribuna e falou o que é ser preso. E com a nossa reportagem, disse que está lutando para voltar à sociedade. Muitos sofrem quando a gente está no cárcere privado. E tem, assim, uma vida digna, trabalhar quando sair lá fora, para que possamos dar o pão de cada dia a cada um dos nossos familiares e das pessoas que nos amam. Encontros como esse acontecem em algumas cidades e é realizado pelo governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, CEAP. A Semana do Encarcerado se tornou um momento de ampliação de todas as ações e projetos desenvolvidos em prol da população carcerária. Segundo o diretor da UPR de São João dos Patos, Franklin Moura, o tema da semana também enfatiza o foco da CEAP, que busca contribuir para a recuperação moral e profissional dos internos. Esse é o momento onde a gente faz um apanhado de tudo que a gente vem construindo, né? Onde a gente consegue mostrar os resultados, né? Consegue fazer uma avaliação de tudo que tem sido feito na unidade e serve também para fortalecer as parcerias, né? O Coronel Emerson Bezerra também falou, disse que a Polícia Militar está sempre pronta para no que for necessário para o bem da população e na recuperação desses internos. Eles estão tendo também uma felicidade, né? De estar numa cidade ordeira, pacata, uma cidade organizada, onde as instituições funcionam e com isso todas as instituições juntas, trabalhando em rede, quem ganha é o preso e no final quem ganha é a sociedade, porque nós vamos ter menos crimes, né? Menos delitos na cidade e mais desenvolvimento para a cidade. Muito bem, seguimos ao vivo com o Na Hora D. Quero a sua atenção agora para esse caso. Foram divulgadas em redes sociais imagens de uma ocorrência policial aqui na capital que teria ocorrido essa semana. As imagens mostram uma mulher sendo detida por policiais militares. A princípio, o que foi divulgado nas redes sociais é de que a situação teria ocorrido na região dos Salinas do Sacavém. A mulher estava sendo conduzida por desacato. Ainda não sabemos como tudo começou. Veja só um pouquinho o trecho desse vídeo. O bicho aí, ó! Onde me derava veio, ó! Que nada, rapaz! A pessoa não vê! Vem aqui, vem aqui! Vem aqui, vem aqui! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Vem aqui, vem aqui! Vem aqui, vem aqui! 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 Muito bem! A ação que você acabou de ver, né? Esse... Agora, hoje em dia, é claro, tudo é registrado, né? E não foi diferente dessa forma. Como aconteceu, segundo as informações aqui em São Luís, né? Provocou vários questionamentos sobre a atitude tomada pelos policiais militares durante essa ação aí que teriam agido de forma um tanto quanto truculenta. Pois muito bem! A nossa produção entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que as imagens estão sendo analisadas e que depois de entenderem a situação, uma sindicância deve ser aberta para apurar a ocorrência. A Polícia Militar também informou que não identificou a área onde essa ocorrência foi registrada, não identificou o batalhão nem os policiais que aparecem nas imagens. Vale ressaltar que a nossa produção entrou em contato com a PM desde as 6h30 da manhã de hoje. E aí fica um pouco complicado, né? Entender essa resposta que chegou aqui para a gente. Como não foi possível identificar nem o batalhão, nem os policiais, aparece tudo nas imagens, né? Aparecem o rosto, os rostos, né? O rosto do policial, aparece a numeração da viatura, a placa da viatura, né? Então, não está convencendo muito aí essa resposta que acabou sendo enviada para a gente. De qualquer forma, a gente mostrou aqui o caso para você e você também pode fazer, formar a sua opinião sobre essa ação que foi registrada aqui em São Luís e seguimos aguardando um retorno aí da Polícia Militar. Meio dia, 57 minutos agora. Foi apresentada hoje a programação oficial da Feira do Livro de Imperatriz que acontece no mês de outubro. Veja só. O Centro de Artesanato de Imperatriz foi escolhido para acolher o lançamento do Salão do Livro 2019. Na solenidade, o convite foi feito para a imprensa local, membros da Academia Imperatrizense de Letras, parceiros, estudantes e representantes do governo estadual e também municipal. Nós estamos sempre modificando alguns aspectos na relação do que diz respeito aos palestrantes que estamos trazendo, a exemplo de Fabrício Carpinejá e outros que vêm para cá. E algumas inovações no aspecto também tecnológico. Hoje nós estamos vivendo a época da robótica, que a juventude gosta muito e que representa também um crescimento para a nossa região. Durante a solenidade, que marca a contagem regressiva para o Salimpe deste ano, foram apresentadas as novidades do evento, que este ano estará relacionado à tecnologia, além da confirmação de atividades já existentes em edições anteriores, como Arena Cultural, Café Literário, Festival de Música e Setor de Exposições. O tema trabalhado este ano são os grandes vultos da cultura dos sertões e, entre as homenagens, uma para Souza Lima, considerado um dos primeiros escritores de Imperatriz. O Salimpe, ele não é apenas uma marca literária, vamos dizer assim. É um evento que perpassa por várias nuances. Ele contribui tanto para o desenvolvimento cultural, quanto para o desenvolvimento na área econômica, se nós pensarmos que é um evento que movimenta cerca ou mais de 2 milhões de reais, porque para cada 1 real investido em cultura, 4 voltas. Então, esse é um dado muito interessante, porque ele vai movimentar para além da cadeia produtiva do livro e da leitura. No ano passado, no Salimpe, passaram mais de 100 mil visitantes, 250 editoras que estavam distribuídas em 60 estandes e também foram comercializados mais de 90 mil livros. Por isso, a expectativa para a edição deste ano. E é por isso que a cada ano aumenta o número de pessoas que procuram o Salão do Livro. Não apenas para adquirir os livros, que são a preços bastante acessíveis, mas também para se divertir, encontrar com os amigos. Marcado para acontecer entre os dias 4 e 13 de outubro, o Salimpe 2019 estima que sejam 150 mil visitantes durante os dias de evento, que acontece no Centro de Convenções. E duas oficinas de estamparia estão movimentando o centro histórico aqui da capital, além de uma oportunidade de incrementar a renda, também vista como uma chance de levantar discussões. Veja só. Tudo começa com uma ideia, um objetivo que pode ser desde incrementar o próprio negócio a levantar debates. Essa oficina de estamparia reuniu pessoas com várias dessas intenções. Olívia, por exemplo, é artesã. Chegou até aqui para melhorar a técnica que utiliza nos trabalhos. A oficina, ela proporciona para a gente justamente a gente tem como se aprofundar, entender de onde vem, o que é aquilo que a gente está consumindo, por quê. E esse outro lado de poder criar é que me encantou bastante, entendeu? Pegar as ferramentas que o Celso dispõe e ornamentá-las para desenvolver um produto com base em uma ideia, um ideal. A oficina de estamparia apresenta técnicas de padronagens para tecidos e azulejaria. A intenção, segundo o professor, é também valorizar as características da região. No caso, a temática escolhida foi das palmeiras. Nós estamos realizando duas oficinas. Uma de estamparia de chitas, então uma experiência. Na verdade, os alunos estão entrando em contato com a construção de um projeto para um floral brasileiro, com temática brasileira. E a outra oficina de desenho de superfície. Essa oficina, a proposta é colocar os alunos em contato também com a criação de um projeto para desenho de superfície de azulejos. O ilustrador e designer paulista reforça ainda que a atividade desenvolve outro papel fundamental, contar histórias. Estamos trabalhando aqui, por exemplo, desenho de azulejaria. Tem revestimentos e tudo mais. Então, lógico, aqui tem muitos alunos que trabalham com moda, que trabalham com roupa. E o processo, a gente vai realizar um processo manual de estamparia, que é produtivo, e que depois eles podem levar para o seu trabalho. Então, levar para o seu trabalho de desenho de roupa, também a proposta da estampa narrativa. E foi justamente isso que atraiu Mayara. O desafio é grande, mas as conquistas também. Quando a gente pensa, você vai criar algo, uma estampa sua, a gente pensa, uma estampa, uma flor. E depois, não, nossa, eu vou criar isso. E tem toda uma história. A gente pensa, de vir para cá, ontem a gente estava aprendendo sobre a história da Chita, que eu achava lindo e não sabia o que existia por trás. Então, hoje eu fui entender que eu preciso de um estudo, de uma base. Então, tem hora que a gente fica, meu Deus, vai explodir a cabeça. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Um forte abraço para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho